Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e está no ar um novo STJ Notícias. No programa de estreia do nosso novo formato, você vai ver. Mantida a condenação da Terra Cap por atraso em obras no setor noroeste em Brasília. Negado trancamento de ação penal contra jogador acusado em operação que mirou esquema de manipulação de jogos de futebol. E mais, na comunhão parcial, imóvel comprado com recursos de apenas um dos cônjuges também entra na partilha. O STJ Notícias começa agora. E a gente começa esta edição destacando a decisão monocrática da ministra Regina Helena Costa, que confirmou a condenação da Terra Cap por atraso em obras no setor noroeste em Brasília. A reportagem é de Samanta Peçanha. Em decisão monocrática, a ministra do STJ, Regina Helena Costa, manteve a condenação da Companhia Imobiliária de Brasília, Terra Cap, por atraso em obras de infraestrutura e de urbanização no setor noroeste. Com a decisão, a ministra negou o provimento ao recurso especial da empresa pública, que buscava anular a cordão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, condenando a Terra Cap a finalizar as obras da etapa 2 do noroeste dentro de 180 dias. O TJDFT entendeu que a Terra Cap descumpriu um termo de compromisso firmado com a Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal, o Sindicato da Indústria da Construção Civil do DF e a Associação dos Moradores do Noroeste. No acordo, a Terra Cap teria se comprometido a concluir as obras da etapa 1 até junho de 2014. No recurso especial ao STJ, a empresa pública alegou obscuridade, contradição e omissão no acórdão do TJDFT. Mas, ao decidir, a relatora-ministra Regina Helena Costa afirmou não verificar omissão nem outro vício que justificasse a revisão do julgado. Agora vamos ao que foi destaque entre os julgamentos nos colegiados do STJ. Na sexta turma, os ministros mantiveram ação penal contra jogador acusado na Operação Penalidade Máxima, que mirou esquema de manipulação de jogos de futebol para beneficiar apostas esportivas. Por unanimidade, o colegiado negou o pedido de abescorpos do jogador Igor Aquino da Silva, conhecido como Igor Carios, para que fosse trancada a ação penal movida contra ele. O atleta foi acusado no âmbito da Operação Penalidade Máxima, que apurou o suposto esquema criminoso de manipulação de jogos de futebol para controlar o resultado de apostas esportivas. O Tribunal de Justiça de Goiás negou o trancamento da ação penal e o pedido foi apresentado então ao STJ. No novo abescorpos, a defesa alegou que a conduta atribuída ao jogador não seria crime porque atletas só poderiam ser responsabilizados penalmente com base na Lei Geral do Esporte por atos ou omissões que interferissem no resultado das partidas. Mas no caso, o suposto acerto entre o jogador e os corruptores teria apenas o objetivo de levá-lo a receber cartões amarelos, não afetando o placar dos jogos. Ao negar o pedido, o relator do caso no STJ, ministro Sebastião Rei Júnior, explicou que o trancamento da ação penal por meio de abescorpos só é possível quando se comprova alguma causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da existência do delito, a inépcia da denúncia ou a atipicidade da conduta. Mas nenhuma delas foi demonstrada pela defesa. Também no direito penal, temos decisão da quinta turma. E quem vai explicar para a gente é a repórter Samanta Peçanha, que está aqui comigo no estúdio. Oi, Samanta. Oi, Kátia. Muito bom estar aqui na estreia do novo STJ Notícias, que está lindíssimo. Parabéns, viu? Obrigada e seja bem-vinda. Obrigada. Então, a minha reportagem vai destacar decisão da quinta turma que negou o pedido de Rogério 157, um dos principais líderes da facção Comando Vermelho, para sair de presídio federal e retornar ao Rio de Janeiro. Para os ministros, o argumento de motivação política do recurso especial contra o preso não foi confirmado por provas. Vamos acompanhar o material no telão? Vamos. Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, detido atualmente na Penitenciária Federal de Porto Velho, foi transferido para o Sistema Federal em 2018 a pedido da Secretaria de Segurança Pública do Rio, sob o argumento de que ele continuaria exercendo influência na facção criminosa Comando Vermelho. Em janeiro do ano passado, o juízo da execução penal autorizou a prorrogação da permanência de Rogério 157 no Sistema Federal, mas a decisão foi cassada posteriormente pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Rio interpôs recurso especial destacando que o preso era um dos principais líderes do Comando Vermelho no Brasil e pediu a concessão de efeito suspensivo ao recurso por considerar que a transferência de Rogério para uma penitenciária estadual traria grave risco à segurança pública, o que foi deferido pela vice-presidência do Tribunal Carioca. Em pedido de tutela cautelar no STJ, a defesa de Rogério 157 requereu a revogação do efeito suspensivo para que o acórdão do TJ do Rio favorável ao retorno do réu para o Estado pudesse ser cumprido imediatamente. O relator do pedido na quinta turma, ministro Ribeiro Dantas, apontou que o deferimento da tutela cautelar exigiria a demonstração clara de que o recurso especial do MPRJ não tem chances de admissão ou provimento pelo STJ, ou de que não foram atendidos os requisitos legais para o efeito suspensivo previstos no Código de Processo Civil. Contudo, no caso dos autos, o ministro entendeu que não foi demonstrada nenhuma dessas situações. Para a terceira turma, extinção de ação monitória por insuficiência de prova após embargos e negativa de perícia é considerada cerceamento de defesa. O colegiado reconheceu que ocorre cerceamento de defesa quando a ação monitória é extinta sob o fundamento de insuficiência da prova escrita, mesmo com o pedido do autor para a produção de perícia após a oposição de embargos monitórios. O caso julgado envolveu dívida de quase R$ 9 milhões relativa a serviços e materiais que não teriam sido pagos na reforma do aeroporto de Viracopos, no município de Campinas, em São Paulo. A ação monitória foi ajuizada por uma empresa do ramo de elevadores para cobrar o valor e após intimada, a concessionária que administra o aeroporto alegou em embargos que nem todos os equipamentos contratados foram de fato entregues. A fornecedora pediu a produção de perícia para verificar a extensão do cumprimento do contrato, mas o juízo de primeiro grau acolheu os embargos e julgou a ação monitória improcedente. Ao analisar o caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo declarou a ação extinta, sob o fundamento de que a necessidade de produção de provas é incompatível com o procedimento monitório escolhido. A relatora no STJ, a ministra Nancy Andrigui, entendeu não ser razoável a extinção do processo por insuficiência da prova escrita em situação como a dos autos, na qual a produção probatória foi requerida pela parte autora após a oposição dos embargos monitórios, ficando caracterizado o cerceamento de defesa. Além do cenário repaginado, outra novidade é que a partir de agora vamos traduzir termos do famoso juridiquês. Na notícia que você acabou de assistir, apareceu a expressão ação monitória. Então, vem comigo aqui no telão para eu te explicar. A ação monitória é como se fosse um atalho processual para cobrar de forma mais rápida uma quantia ou um bem quando já temos as provas por escrito, sem ter ali de esperar todo o andamento normal de um processo. Então, por exemplo, no caso que a gente noticiou há pouco e também está no site do STJ, a ação monitória partiu de uma empresa do ramo de elevadores que queria cobrar uma dívida de quase R$ 9 milhões contra a concessionária do aeroporto Viracopos, em Campinas. Mas a terceira turma do STJ entendeu que, no caso, os documentos apresentados não eram prova o bastante para autorizar o uso da ação monitória. E vamos seguir aqui com o nosso programa. Outro julgamento. A terceira turma decidiu que contrato preliminar não pode ter eficácia maior do que o definitivo. Para o colegiado, não é possível dar maior eficácia jurídica ao contrato preliminar do que ao definitivo, especialmente quando as partes pactuam no contrato definitivo obrigações opostas às assumidas anteriormente e desautorizam os termos da proposta original. O entendimento foi estabelecido pela terceira turma ao negar provimento a recurso especial, no qual os recorrentes pediam que prevalecesse a responsabilidade pelo pagamento de passivos trabalhistas definida no contrato preliminar de venda de um restaurante, o qual atribuía aos compradores as obrigações pelos débitos trabalhistas, enquanto o pacto definitivo previu que os vendedores seriam os responsáveis por essas obrigações. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entendeu que foram as próprias partes que, depois do acordo inicial, resolveram mudar de ideia e, consensualmente, formalizaram um contrato em sentido oposto ao da proposta inicial. No STJ, o relator, ministro Moura Ribeiro, concordou com a decisão do TJDFT e, ao negar provimento ao recurso, teve o voto seguido pelo colegiado. E a terceira turma reafirmou o entendimento de que, na comunhão parcial de bens, imóvel comprado com recursos de apenas um dos cônjuges também entra na partilha após o divórcio. No caso analisado, depois de se divorciar, uma mulher ajuizou uma ação para requerer a abertura de inventário dos bens adquiridos na constância do casamento, com a respectiva divisão igualitária. Reconhecida a partilha pelo juízo de primeiro grau, o ex-marido apelou ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que excluiu um dos imóveis da partilha, entendendo que a aquisição ocorreu com o uso de recursos depositados na conta corrente do homem, provenientes exclusivamente do trabalho dele. Com o trânsito em julgado do processo, a mulher ajuizou a ação recisória ao argumento de que o Tribunal Fluminense, ao não reconhecer o direito da autora à menção do imóvel do casal, teria violado o Código Civil. O Tribunal de Justiça do Estado julgou em procedente a ação recisória. No STJ, o colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso da mulher para determinar a partilha do imóvel. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, observou que no regime da comunhão parcial, os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento se comunicam, porque a lei presume que a sua aquisição é resultado do esforço comum do casal, tanto que estabelece essa regra, mesmo quando o bem estiver em nome de apenas um dos cônjuges. E para finalizar as notícias desta edição, o assunto agora é plano de saúde. Em julgamento na primeira turma, os ministros entenderam que a União, os estados e os municípios podem cobrar do plano de saúde uma despesa realizada com o segurado por ordem judicial. A primeira turma entendeu que a lei que dispôs sobre os planos de saúde, seguros privados de assistência à saúde, permite que os entes federados, ao cumprirem diretamente ordem judicial para prestar atendimento pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, possam pedir na Justiça o ressarcimento das despesas pela operadora do plano privado do qual o paciente seja assegurado. O caso julgado envolve uma cirurgia bariátrica realizada em cumprimento de decisão judicial. De acordo com o processo, após verificar que a paciente possuía plano de saúde, o ente público procurou a operadora para reaver o valor do procedimento e, sem êxito nessa tentativa, ajuizou a ação de cobrança. Mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul compreendeu que somente poderiam ser objeto de reembolso os serviços prestados voluntariamente no âmbito do SUS e não aqueles realizados por força de ordem judicial. O tribunal também decidiu que o ente federado não poderia ser considerado credor, mas apenas o Fundo Nacional de Saúde. No STJ, o relator do caso, o ministro Gurgel de Faria, considerou possível o Estado do Rio Grande do Sul ajuizar a ação para cobrar diretamente o valor da cirurgia, não dependendo de procedimento administrativo na Agência Nacional de Saúde. O voto do relator foi acompanhado pelos demais ministros no sentido de que, quando o procedimento decorre de determinação da Justiça, não faz sentido seguir o rito administrativo por via da ANS, porque a própria Ordem Judicial para a Prestação do Serviço do SUS já traz implicitamente os elementos necessários ao ressarcimento em favor do ente público que a cumpriu. E vamos ficando por aqui. Siga a gente no YouTube, nas redes sociais e no podcast do STJ. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho